Operação Catalyst O jogo iniciará em 3 segundos Beleza Pô, vou ter que ir lá de novo Colocar o Crossfire Cara, do nada mudou pra qualidade de transmissão excelente É, é o que eu tô fazendo agora Tá ok Eu já tinha feito antes Mas, cara, a internet tá tão ruim que eu não atualizou Pô, o ataque vai ser cruel Atualizar a informação Pronto, Crossfire X Showzão Então, foi o Biel Canal do Zot, exatamente Pressionar para jogar, vamos lá Cara, eu vou te falar um bagulho Eu queria ter jogado o modo campanha no primeiro dia de jogo No primeiro dia que ele estreou Mas, infelizmente, eles não liberaram E era pra ter liberado Isso que é triste Áudio Eu vou diminuir aqui o áudio Pra não ficar muito alto Vou jogar tudo ele em 50% Acho que em 50% é um volume bom No geral, um volume muito bom é 40% Mas, calma aí, vou botar 40% Porque é tiro pra caramba Pronto, tá aqui, ó Beleza Se chama de alto-falante Fone de ouvido Paraná, tudo direitinho Pronto Novo jogo Novo jogo, exatamente Idioma Brasil Diálogo português BR Legenda, vou botar legenda também Sistema de alto-falante Fones de ouvido Show Brilho, 50% Pronto Eu preciso enxergar o não visível Eu não posso enxergar o não visível Né É 60% 62% Eu acho que tá bom pra mim Ajuda um pouco a minha vista Porque minha vista tá de frente Com a luz, fica ruim demais Iniciar um novo jogo Fácil, não Difícil também, não No recomendado Recomendado é a ideia Fala, Edu Voltou Bad wall Top, mano Aí, se alguém quiser jogar uma bad wall Edu tá na bad wall, tá Ele passa por cima Ele pula Ele vai pular Ele vai empurrar a cadeira Alguma coisa ele vai fazer Toma cuidado só, tá É, vai ser da hora Eu acho Aí, consegui, ó Mais de um mês depois Eu consegui jogar o modo campanha Do Clashfire X, viu Coisa boa Bedeira Vamos que vamos Sua missão é extrair Alexander Stein Um oficial muito valioso da lista negra Eu tenho que ir lá pegar ele, então Né, esse maluco Vamos ver lá Extração de dentro e fora Uma equipe de agente de combate Da risco global enviada para As Raze É isso mesmo que eu falo As Karsia Agora destruída pela guerra Sob uma cobertura da noite Sua missão é extra Alexander Stein Um oficial valioso da lista negra Top Da hora Oi Muito SUS Emberra muito SUS Coisa de gente SUS Cara, LT para controlar o espalhamento Mãe, rapidão Pausar aqui rapidinho Mãe, rapidão Pausar aqui rapidinho Oi Mãe, libera Pega a boca da vovó Não, Davi Vocês vão onde? Lá na praia, amor? É Maneiro, maneiro Legal Tô dando só um ajustado aqui no volume Pra mim Porque como eu vou ter que aumentar o volume pro jogo Como eu vou ter que aumentar o volume do jogo pra mim E o de você estava no full Na hora que alguém falasse Ia berrar dentro do meu ouvido O bagulho Eu ia me deixar surdo Não, mas eu abaixei o de todo mundo Eu abaixei o volume de geral Eu botei todo mundo com o mesmo volume Porque aqui no meu fone Eu vou ter que botar o máximo Pra ouvir o jogo Porque eu baixei o jogo pra 40% E aí se eu E como estava de todo mundo no máximo pra mim Se eu deixasse no máximo Na hora que alguém falasse Ia dar um choque aqui no meu ouvido tremendo Entendeu? Aí eu diminui o de todo mundo Pra ficar todo mundo no nível do jogo E eu Não deixar de prestar atenção na história Né? E ao mesmo tempo Não ficar surdo Com algum grito Que eu possa vir aí Em algum jogo Que vocês estejam brincando É bem Ele se dói por tudo Cara O Felipe tem que ter Mais good vibe Mano Não é? Pior que é Ó Ah Ele tá sem luz É Fala pra ele Que Vai mandar Mãe dele pra Pornar uma dedeira Vai dar tudo certo Daqui a pouco A luz volta País da dedeira Ah Eu vou te enganar Não O jogo tá bonito Hein E até agora Eu tô achando Bem feita A cutscene Aqui Inicial Do jogo Todo Gabriel Gabriel deve ter ido Pegar a dedeira Também dele Então mata A cutscene A cutscene Não é? Eu tô Alguém Não é? Não é? Eu tô Não é? Eu tô Estou mata ele, se não é o cara, mata ele, deixa vivo não, senão vai dar merda, eita, explodiram nossos helicópteros todos, como é que a gente vai fugir daqui agora, opa, o que que tem o x-box, eu não entendia mano, sobre o x-box tá perguntando, de noite roblox, eu não sei mano, é verdade o que? nível 300 aonde? eu não sei se eu tomo 300 do blocks fruit não, esses garotos sabem mais da minha vida do que eu, não, prefiro a minha arma mesmo aqui tem munição essa porra desse cara é amigo mano oh pô cara, eu não sei, eu não entendo dessa parada pra saber se isso é válido ou não mano, eu realmente não, é uma parada que eu não posso te dar uma posição, senão eu vou acabar te prejudicando, porque é uma parada que eu não entendo tão bem assim eita eita, eita, tem um cara aqui, calma aí peguei ele tô, tô ouvindo, tô ouvindo Biel, é que eu só tô com dificuldade de responder que a coisa aqui tá muito pegada, muito tiro, mas fala aí ó tem um cara ah então, o Gabriel, você tá ouvindo Biel? o que que tá esse maluca atirando na gente, cara? Pronto, agora ele vai parar de atirar O que mano? Não, não, estou no modo campanha aqui do jogo E está tendo um monte de tiroteio aqui A gente invadiu, segundo a história A gente tinha que vir buscar um maluco que é tipo o cabeça da organização criminosa E aí deu merda e explodiram os helicópteros E aí tem gente pra caramba dando bala na gente, tá ligado? Por isso que eu falei que eu estou conseguindo ouvir vocês falando Eu só não estou tendo tempo de De conseguir responder porque a parada estava muito acelerada Agora deu uma diminuída Mas agora pelo visto vai ficar exposto em campo aberto E aí já viu O jogo está legalzinho, cara Está bem feito, cara Eita O mano aqui tomou uma bala no ombro, hein Nossa, como é vista árdua com essa iluminação na cara o tempo todo Eita Tomei também E olha lá Não, mas é porque em cima da televisão tem uma lâmpada Para poder a minha cara aparecer na live Se eu desligar fica tudo breu Olha lá, o mano levou um tiro Caiu, eu levei um tiro também Cai e tem um outro mano aqui carregando eu Pô Eu acho que eu fiz bem diminuir o volume Senão eu só... Essa noite eu ia dormir Tá no meu ouvido porque porra Tanto de bala que voo agora Acordei nem de casa, mano A empresa militar privada A empresa militar privada risco global Inter... interviu no momento... É... nome do governo Enquanto eu estou mencionado para realizar ataque Estão chegando relatórios sobre a instalação do risco global Isso está vindo de alguma televisão, rádio, sei lá Sério mano, sobre o que? Ah... O cara está tendo uns flashbacks aqui Tendo umas recordações Oi Bielzinho, fala aí ó Beleza GG, dedeira Olha lá pra tua Bom jogo Ah, mas aí é maneiro também que a gente pode falar à vontade Que ninguém se incomoda É... Ó, o Edu acabou de botar aqui... Ganhei a partida Carreguei o time nas costas Quebrou a cama de todo mundo do servidor, mano O Edu venceu lá na Bad Wall Lá no Roblox Ah... Era um sonho Ele não estava em casa Achei que ele estava em casa Tendo um delírio de guerra Mas não... Pelo visto ele estava... Era na guerra Tendo um delírio de casa Que ele ali Que ele estava recebendo Boa! Maneiro, da hora, tô gostando do jogo por enquanto. Aí Felipe, vale a pena tu jogar esse jogo, tá? Como é que fala? O modo campanha dele tá bem legalzinho, tá mano? Já começa bem acelerado. Crossfire X modo campanha. Ah, tá falando do Gabriel. Eu tava te recomendando você jogar esse jogo que eu achei que ficou maneiro. Falei pro Gabriel que ia dar tudo certo. Tchau. 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 Acho que roubaram metade da minha munição Não lembro de ter só 120 munições guardadas Lembro de ter um pouco mais Pô, minha mãe fazia casa de terra Dá muito menos trabalho Eu li, Edu Eu já li a sua mensagem, cara Você não ouviu não, mano Ainda contei pros moleque aqui Que você ganhou a rodada Que você carregou nas costas Que você Quebrou todas as camas de geral lá É verdade No universo alternativo Seria mais ou menos isso mesmo Errei não Eu acertei Eu matei os dois, pô Só não quero pegar a K Eu quero munição Pra quem não joga faz tempo Tá bom pra caramba mesmo, né Edu Porque você tá um tempão Sem jogar videogame, né Ah, se eu passar por cima da arma Eu ainda pego a munição deles Isso é maneiro, hein Isso é legal, hein Vai ser isso aqui Submetralhador e pistola Não, submetralhador e fuzil Não, submetralhador e fuzil E aí Nossa levei dano Eita já tem um cara aqui Que vagabundo Que posso pular não Não é pra pular Eu já nem sei Deve ser pra pular sim Peguei um colecionável aqui RB, RB ativo Ah, o modo câmera lenta Eu não sabia Tô ferrado Eu não sabia que tinha esse negócio de ativar o modo câmera lenta Eu pensei que era pra poder ativar algum tipo de modo rajada Com a arma Só que não Ah não, tinha mais um maluco Ah, morri Tinha mais um maluco Mano Do outro lado buraco Se eu soubesse Eu já tava com o modo câmera lenta ativado Eu tinha levado ele também É pra baixo que altera o modo de tiro Vamos ver se essa arma tem algum tipo de modo rajada Vamos ver Tem, tem modo rajada Isso é bom Vamos ver Vamos ver Pronto, furei ele E olha lá Pronto, já tá morto Carrega mano Vamos ver Morri de novo, dei mole pra caramba Não tinha que ter entrado, já tinha matado o cara forte, tinha que ter trocado com os cara Jogo de tiro, assim é gostoso que a gente vai progredindo, 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 progredindo Ah, tem parada de deslizar lá Oh, mano Modo rajado é bom, mas a munição vai embora Não, 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 não Não, 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 não Poxa, estourei os cara ali maneiro, cara Tem que achar munição, munição Me deseja de sorte, encolhe a barriga Uma seta lá em cima Não, não, não Ah, tomei. Pior que era muito cedo mesmo. Mas qual é a hora então que é para poder eu coisar, cara? O cara tá de alpe, eu acho que do alto do Prezi tentando dar tiro.